E a Israel, em qualquer outro lugar, a Sua glória me atraí, Tua presença me atraí. Tentei me esconder, com medo de não viver, pois Tua glória me atraí, Tua presença me atraí. É que a Israel, em qualquer outro lugar, a Sua glória me atraí, Tua presença me atraí. Tentei me esconder, com medo de não viver, pois Tua glória me atraí, Tua presença me atraí. Tentei me esconder, com medo de não viver, pois Tua glória me atraí, Tua presença me atraí. Tentei me esconder, com medo de não viver, pois Tua presença me atraí, Tua presença me atraí, Tua presença me atraí, Tua presença me atraí. Tentei me esconder, com medo de não viver, Tua presença me atraí, Tua presença me atraí, Tua presença me atraí. Tentei me esconder, com medo de não viver, Tua presença me atraí, Tua presença me atraí, Tua presença me atraí, Tua presença me atraí. Tentei me esconder, com medo de não viver, Tua presença me atraí, Tua presença me atraí, Tua presença me atraí. Tentei me esconder, com medo de não viver, Tua presença me atraí, Tua presença me atraí, Tua presença me atraí, Tua presença me atraí, Tua presença me atraí. Tentei me esconder, com medo de não viver, Tua presença me atraí, 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 Amém. Amém.